Vocês estão vendo isso daqui? Isso daqui é o gráfico da Real, da Vira Lata Finance. Ela começou aqui, eu tracei uma linha ascendente, na valorização, depois eu tracei uma linha descendente na desvalorização. E não é coincidência, ela formou aqui o gráfico do faraó, o gráfico da pirâmide, o padrão da pirâmide. O padrão do faraó. Figura gráfica tradicional dos pirâmideiros de plantão. Gente, amanhã eu vou trazer para vocês um conteúdo sobre essa Vira Lata Finance, certo? Trazendo os dois lados. Não vou só jogar de um lado, jogando pedra e tal. Eu vou trazer para vocês o outro lado também, da história. Mas aí nós vamos analisar se realmente o que eles estão dizendo na nota de esclarecimento, se realmente é verdade. eu vou provar na blockchain para vocês. A blockchain não vem. Isso é bom, isso é bom. Isso é legal, isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Vamos seguir aqui. Agora já estamos com uma hora e vinte e quatro minutos de live. E já ganhamos aí duzentos contos. O Augusto também mandou uma porrada de dinheiro. Não, tu ganhou uma grana hoje, né, avô? Tu ganhou uma grana, né? O gestor o gestor mandou ver aí. Teve outros aí que doaram. Gente, obrigado aí pelo carinho. Obrigado pelo carinho. Obrigado por tudo aí, galera. Muito bom. Uma coisa que eu estou fazendo agora, até a véia ficou braba comigo. Ah, mas tu vai ficar gastando dinheiro, vai ficar dando essas coisas. Não, a gente vai dar, sim, para os nossos inscritos. Nós vamos começar a sortear aqui. A ideia é tentar sortear de acordo com o que a gente conseguir arrecadar com lives, com essas coisas todas aí. Eu quero sortear a SafePal, a carteirinha aquela física, para a galera aqui, para os inscritos. E tipo, umas lives, fazer umas lives especial com sorteio de carteira Hardware Valet para os nossos inscritos. Aqui é uma pergunta do César UC. O que determina se uma moeda sobe ou desce? É quando muita gente está comprando, sobe quando muita gente está vendendo, baixa o preço? Deixa eu explicar essa daí, Miranda. Olha só, isso daí é a lei da oferta e da procura. Se você entrar numa corretora, tem muitas pessoas que acham que é a corretora que determina o preço de uma criptomoeda. Não é a corretora. A corretora é só o intermediário entre a pessoa que quer vender e a pessoa que quer comprar. É só o intermediário. e ela sobrevive com as taxas dessas transações entre os usuários. Então, numa corretora, você vai encontrar um book de compra e um book de venda. Então, são uma lista de pessoas querendo vender e uma lista de pessoas querendo comprar. se a quantidade de pessoas querendo vender é maior do que a quantidade de pessoas querendo comprar, a tendência da criptomoeda é perder preço. Porque tem muitas pessoas, muita demanda, muitas pessoas querendo vender, despejando. Agora, se for o oposto, muitas pessoas querendo comprar e poucas pessoas querendo vender, aí tem uma escassez. E o que acontece? o preço vai para cima, porque a oferta é menor do que a procura. Então, a procura é maior do que a oferta. E é isso que faz uma criptomoeda subir ou ganhar preço ou perder preço. Tem aqui o detetive de novo, vamos ver aqui. Eu não estou conseguindo marcar aqui o detetive, detetive. até o detetive é um convidado aqui, gente. O detetive está entrando para o mercado de criptomoedas. A gente conversa direto pelo WhatsApp e ele está entrando no mercado de criptomoedas. Por isso que ele está entrando nas lives, tirando dúvidas e está sempre interessado. Então, quando ele tiver já uma experiência no mercado, a gente vai trazer o detetive aí. O token navegador Brave bate, será que é uma boa? eu não conheço o projeto, mas eu acho que o voo conhece um pouco do projeto da Brave. Conheço, sim. O detetive, o negócio é o seguinte, o token da Brave, o navegador Brave, ele possui um token chamado BAT. Eles realizaram uma pré-venda, uma ICO, e foi um dos tokens que mais arrecadaram dólares na história das ICOs em 2017, se eu não me engano. e quem está por trás desse projeto é o mesmo criador do Mozilla Firefox, que é o Aiki, eu não me lembro qual é o nome do cara, Aiki, eu sei que o primeiro nome dele é Aiki, é o criador do Mozilla Firefox. Então, ele lançou esse projeto do token BAT, do token BAT com o navegador Brave. Justamente, o que acontece? O navegador Brave, ele protege a sua privacidade principalmente com publicidades indesejadas. Então, se você desejar assistir as publicidades, as propagandas, ele funciona como um ADBlock. Sabe que o ADBlock, aquele que bloqueia as propagandas do YouTube, propagandas quando você acessa um site, ele funciona como um ADBlock, um navegador com ADBlock. Mas você tem a opção de assistir as publicidades e quando você concorda com isso em assistir essas publicidades, você vai ganhando tokens BAT, que é o token desse navegador. E o token BAT está listado nas principais corretoras do mercado, as melhores corretoras do mercado. Vamos ver aqui, tem mais uma galera. Você chegou a usar esse navegador por algum momento? Já usei, inclusive, você consegue, se você tem um canal do YouTube, até acho que agora isso parou, porque logo no início que lançaram esse recurso, você podia vincular o seu canal do YouTube com esse navegador. Tinha lá que era Brave Publishers, onde os criadores de conteúdo poderiam vincular e daí todo mundo que assistisse o seu canal através do navegador Brave ia gerando tokens para aquele criador de conteúdo. Cara, eu cheguei a ganhar quase dois mil reais em dois ou três meses no token BAT. Agora, quem ganha esse token é só o usuário que baixou o navegador e se permite assistir publicidade enquanto navega. Então, basicamente, é isso agora. Legal demais, legal demais. Boa, a galera está de parabéns, né? A galera aí nos aguentou uma hora e meia, né? 900 pessoas aí, 900 e 10, uma hora e meia. Só tem mais um rapaz aqui que mandou um apoio que eu estou tentando ver qual é a pergunta dele, eu não estou conseguindo. Ah, ele simplesmente mandou um apoio que é o Pedro Neller. Mandou 15 reais. Muito obrigado, Pedro Neller, pelo apoio. O vô, já dá para pagar a janta para a tua esposa hoje, hein? Vou botar lá no grupo lá. Hoje eu vou botar lá no grupo, ó. Ó, fica ligado aí que o vô ganhou uma grana hoje na live, pede para ele comprar aí uma janta legal porque o vô é um mão de vaca, um catraco. Nós vamos, a véia gosta de ir lá no Applebee's, Applebee's e essas coisas caras aí do Outback, Outback e Applebee's. A última vez eu levei ela lá no X, no cachorro quente da esquina, para a gente comer um podrão ali. Ficou bravo. E daí ela disse, pelo amor de Deus, o que é isso? Desse jeito, eu vou ter que te abandonar, porque a véia também tem Bitcoin. Então ela já consegue sobreviver sozinha. Eu disse assim, graças a Deus que vai me abandonar, porque aí eu fico livre, daí eu quero virar o véio da lancha, cheio de mulher na lancha. O véio da lancha, deu conta de prancha, aí vai estar o véio da lancha lá. Cara, mas não, eu amo a véia, a véia a gente vai morrer junto, vai ser enterrado junto. Se eu morrer primeiro, aí ela tem que, a gente fez um pacto satânico, opa, não, divino. Um pacto de amor. Não, brincadeira, se eu morrer antes, porque eu já sou véio, a véia é mais nova que eu, provavelmente eu vou empirulitar antes dela. Mas está bom, gente. Muito obrigado. Será que o pessoal, como é que eu posso dizer, tipo assim, a gente conseguiu solucionar aquela dúvida que as pessoas tinham, que o Voepa era o Rodrigo Miranda, e o Rodrigo Miranda era o Voepa, a gente conseguiu solucionar isso, cara, porque o pessoal marcava, o que o pessoal me marcava dizendo com a hashtag, Voepa é o Rodrigo Miranda. Lá no YouTube, no Instagram, em todo lugar que eu ia, uma vez, teve um dia que eu saí de casa, daí quando eu passei por um outdoor, na rodovia ali, a 116, tinha lá a hashtag, Voepa é Rodrigo Miranda. naquele outdoor. Eu disse assim, eu não acredito, até aqui, cara. Pelo amor de Deus, que isso. Pelo amor de Deus. Então, galera, olha só, eu vou deixar aqui o Rodrigo fazer as considerações finais, para a gente se despedir, para liberar o cara, porque ele já está ansioso ali para meter o dedo no trade, passa a fazer no trade, você vê que ele... soltou de olho aqui no gráfico, soltou de olho no gráfico, agora a gente pode mudar dos nomes, para o pessoal não confundir, agora no final a gente pode mudar os nomes. A gente converteu aqui justamente para confundir a cabeça de vocês, deixa eu até mudar aqui. E foi ideia do voo, não foi ideia minha não, o voo que inventou essa história aí, o voo que inventou essa história. Tchau, tchau.